olá vamos voar mais aérea espm setor policial e uma parte da epig drone filma obras nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes a partir de 1º de novembro terá liberação de mais faixas aqui na espm se você é novo no canal antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se ideia aquele like e você sabia que mais de 50% dos espectadores não são inscritos então colabore com o canal inscreva-se ideia que like pois faz com que o youtube indique nossos vídeos como espectadores estamos aqui em frente ao complexo polícia federal olha as manilhas drenagem e tem que fazer rápido né porque daqui a pouco vai começar a chover o trânsito aqui essa via que já é a via definitiva que foi liberada para os trânsito olha as calçadas barra ciclovia nova você pode ver que esse horário aí tem bastante e transporte coletivo aí muita gente descendo esse sinal aí para começar a trabalhar no lado do 700 ou 900 aqui na 16 né aonde tem um monte de clínica e hospitais e a partir de 1º de novembro será liberar esse lado esse acesso do lado direito aqui também esse retorno aqui ó essas são as novidades por aqui o trânsito no setor policial será alterado a partir desta quarta-feira dia 1º de novembro acesso ao cemitério e as vias w4 e w5 ocorrerá por nova pista recém construída investimento no centro local chega a 57 milhões para beneficiar mais de 65 mil motorista que circulam diariamente na região e o trânsito setor policial sul passará por mudanças a partir desta quarta-feira dia 1º de novembro isso porque entrará em funcionamento a nova faixa de acesso ao cemitério e as vias w4 e w5 sul sul para os motoristas que trafegam nos dois sentidos da via a nova pista com formato de s foi construído no canteiro lateral quem trafega pelo setor policial sentido asa sul deve acessar o novo retorno situado em frente à academia de polícia militar de brasília este retorno dará acesso ao cemitério ao setor hospitalar sul as via w4 e w5 sul e ao setor policial sentido e ptg já o motorista que trafega no setor policial sentido e ptg e desejar acessar o cemitério deve recorrer a faixa de desaceleração e acessar o novo acesso à direita logo após o semáforo existente para aqueles que querem retomar para a via sentido asa sul basta acessar o novo retorno à esquerda situado logo após o semáforo existente o novo acesso ao cemitério é definitivo está previsto no projeto reformulação da pista os demais retornos da via serão fechados da altura da agência brasileira apim até viaduto dap 3 sul isso nos permitirá dar continuidade ao serviço de concretagem da faixa destinada exclusivamente ao transporte coletivo ao final da obra teremos novos retornos e novos cruzamento explica engenheira da secretaria de obra e infraestrutura é seu def aqui além de pavimentação rígido para ônibus e brt olha a parte de drenagem também estão fazendo simultaneamente olha a escavações aí os drenagens à direita temos o cemitério de brasília e à esquerda temos complexo polícia militar e nesse sentido a gente vai pra ipig ou otogonal sudoeste ou virando à esquerda que vamos chegar na eptg ou a épia corredor eixo oeste o novo acesso ao cemitério é mais uma etapa concluída do projeto de reformulação do sistema viário do setor policial sul estão sendo investidos 56,7 milhões em serviço de aprimoramento da via operação que vai proporcionar maior fluidez no trânsito dos 65 mil motoristas que passam pela região diariamente os trabalhos inclui adequações com a a instalação de novas pavimentação rede de drenagem sinalização horizontal e vertical novas e acessíveis calçadas e paisagens além de uma bacia de detenção localizada na área relevante interesse ecológico do santuário de vida silvestre e acho fundo área 3 as margens da df 051 a estrada parque das nações o projeto além das melhoria em mobilidade urbana prevê a construção de um corredor exclusivo de transporte público coletivo que em breve estará integrado ao corredor eixo oeste serão 38,7 quilômetros de extensão ligando as principais vias do sol nascente barra pó do sol ao plano piloto o objetivo é reduzir pelo menos 45 minutos o tempo de deslocamento entre as duas regiões ainda bem que a partir de amanhã os retornos serão liberados o que durante essa obra aqui esse retorno na verdade não é um retorno né o acesso ao complexo abim ana prf ele fica as quatro a cinco minutos aí depois libera 30 segundos somente a gente estava passar no máximo oito veículos então na hora do rush fica muito difícil pessoal fazer o retorno por aqui olha inclusive esse veículo aí ela passou no sinal vermelho é isso que tá acontecendo infelizmente aqui e isso pode ocasionar um incidente acidente né e aqui atrás está a nova obra da epig que além desse viaduto que estão construindo bem aí a gente vai subir também o vídeo exclusivo desse viaduto tanto de dia quanto de noite e essa mesma empreiteira irá também construir outro viaduto próximo lá aos outros tribunais aqui o complexo abim ana prf na divisa aqui tem um complexo polícia militar e dá para perceber que as partes aqui de concreto é pavimento rígido de concreto né já está finalizado e não deixe de assistir outros vídeos nós como obra do túnel sentauatinga mesmo inaugurado ainda faltam as calçadas em frente ao globo esporte logo abaixo das óticas e acreditamos que a semana deve ter a conclusão porque ficou uns dias parados não sabemos se foi por causa do final semana que normalmente até a gente sabe se trabalham né aqui eu desvio só que esse desvio já é uma faixa definitiva haverá esse cruzamento entre brt ônibus nesse pavimento rígido aí e você pode ver que aqui falta um pedaço de 200 metros só de concreto será feito em menos de uma noite né então falta um pouco por aqui é viaduto do riacho fundo um ainda meio parado por senão fazendo muito devagar armação de ferro e a concretar de última parte do viado de cima quanto de baixo a via estrutural já concluiu a pavimentação até aquela subida lá do Vicente Pires agora teve que inchar a maquinária em direção da cidade dos automóveis para viaduto Ayrton Senna que está bastante rápido por sinal talvez estão correndo por causa da chuva que deverá vir em breve é é porque o sudoeste foi inaugurado mas a parte iluminação ainda faltam a parte do viaduto dentro do parque da cidade e o acesso lateral da epig para sudoeste viaduto é viaduto do noroeste falta algumas grades do pavimento da passarela de água mineral e estão pavimentando algumas partes lá também no viaduto sobradinho segundo informação de que inscrito teve alguma alteração nos postes de iluminação vamos subir o vídeo aí a gente não percebeu nada não mas mesmo assim a gente vai subir o vídeo DF 440 tá beleza as escolas Santa Helena né o Itapã Parque entregou a mais um condomínio deve ter que a mais dois em breve em frente a subestação logo na entrada e viaduto Itapã Paranoá está firme e forte com pavimentando já pavimentado uma parte da descida das trincheiras e DF 001 aqui é retorno continuando do mesmo jeito não mudaram não e Jardim Botânico fazendo as trincheiras também essa aqui já é a parte da do viaduto da epig é novo né que essa empresa a empreiteira vai cuidar dessa obra esse viaduto e outro viaduto pelo tribunal e também das calçadas e barra ciclovia aqui se você não é inscrito inscreva-se compartilhe no seu rio social no whatsapp dê like o design se gostou não do vídeo ative o sininho para receber notificação de vídeos novos pois esse é o prêmio que recebemos você com esse trabalho feito e você sabia que mais de 50 por cento dos espectadores não são inscritos então colabore com o canal inscreva-se e dê aqui like pois faz com que o YouTube indica nosso vídeo para mais espectadores obrigado por assistir nosso vídeo gratidão e até próximo vídeo